Bom dia, Carmen. Bom dia, meus amores. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Eu também, você? Graças a Deus, tudo bem. Melhor agora. Quando fala, o Carmen fala essa frase. É bonitinho, né? Isso aí era para eu ter dado para vocês ano passado, mas por conta da... Vermelho, vermelho. Vermelho. Não, não, marrom, preto, né? Que eu falei, né? É. Bom, vamos ver os valores. Bom, semana passada, eu passei para vocês. Aqui é oito e um, gente? Oito e dois. Oito e dois. Semana passada, passei para vocês. Deixa eu ver aqui. Semana que vem, gente, nosso último prazo para entregar os trabalhos, tá? Que é a semana da prova, tá bom? Semana passada, né? Semana passada, eu passei escrita com o uniforme, né? Para vocês. E vou pegar agora. Oito e dois. Alguns trabalhos chegaram aqui, pode ser vermelho, preto, marrom, não tem problema, não. Alguns trabalhos chegaram aqui, mas eu já coloquei tudo em exposição, tá, gente? Então, não tem como eu... Não tem como eu colocar em exposição agora. Vai ficar aqui na sala da coordenação dos professores. Aí, depois, quando eu tirar lá da exposição, aí eu entrego, tá? Para vocês. Infelizmente, alguns trabalhos lindos, né? Angelina, tem outro pessoal aí da outra turma também. Entregou fora do prato, assim, ou... Não, eu não tive pouco. Do caco, tá? Ficou bonito lá embaixo? Eu olhei. Eu acho que só eu que fiz. Não, não precisava fazer igual, eu falei. Eu não tive nada, vai. Eu não tive nada, vou ter um grande, não sei. Eu não tive nada, vou ter um grande, não sei. Você é muito exigente com você mesmo. Vai, vai. Olha, deixa eu ver aqui. Fala seu nome mesmo, né? Miguel... 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 Nascimento, recebido. Ok. É, eu estou cadastrada de... Descrita por lei forte. Vamos a chamadinha de hoje. É... Ana Carolina Busson. Bom dia, Carmen. Bom dia, Flor. Eu estou gerando dois trabalhos, da Racolister Chiari e a escrita com uniforme. Eu fiz os dois. Tá, pode mostrar. Esse é das cores terciárias que eu fiz dentro de uma lâmpada. Quando eu chamar seu nome, você me escreve, tá? Que linda, Ana Carolina. Show de bola. É das cores terciárias. E esse é da escrita com uniforme que eu peguei. Vários símbolos aleatórios. Ok. Cola no caderno. Ah, você tem caderno não, né? Eu vou colar numa folha branca. Ok. Depois você pinta, tá? Que está tudo em branco, né? Tá. Ok. Vamos para... Ana Gabriela. Professora, eu fiz uma mini história. E eu não sei se você vai entender, mas... Não, não é para eu entender. É só para eu ver como é que ficou. Eu não vou interpretar, não. Sem problema, não. Do jeito que você quiser. As cores terciárias, você me mostrou, Ana Gabriela? Mostrei. E o caderno de desenho você mostrou? Brail. Brail, tá aí, gente? Me tira. Por favor. Ainda não chegou. Não, Brail não entra na minha aula. Só para confirmar mesmo. Bruna. Também não chegou ainda. Brail. Ok. Vou botar lá. Porque às vezes o Bruno não entra, né? Às vezes está fazendo um lanche capuchado, né? Porque o frio dá vontade de comer. Brail, acabou de chegar, professora. Ok. Bom dia, Brail. Bom dia, Brail. Não tem algum trabalho, Brail? Para variar, né, meu amor? Não tem nenhum trabalho, né? Você está zerado comigo, tá? Não tem trabalho nenhum. Nem o trabalho de recuperação você fez, tá, Brail? Só para deixar claro. Semana que vem é a última semana de emprego de trabalho, tá? Vamos lá. Bruna. Não entrou ainda. Camille. Ah, professora, a Bruna foi no médico. Ok. Tá. Oi, Carmen. Tenho sim, peraí. Tem trabalho, Flor? Tenho. Olha só. Eu tenho essa de paciente com perspectiva, que eu não sei se eu já te mostrei. Ok. Perspectiva. Tenho a policromia. Gente, diminui aí o volume. Você está fazendo favor? Só um minutinho. Só um minutinho aí, Carol. É isso que o pessoal que está fora do lugar sempre... Já sabe como é que é a Carmen, né? A Carmen gosta de disciplina. Vocês podem conversar na hora que vocês estiverem produzindo. Não tem problema. Vocês já me conhecem. Mas na hora que eu estou fazendo aqui... É, vamos lá. Carolina, porque o barulho acaba atrapalhando. Se a gente tem noção. Vai lá, Carol. Mostra de novo aí. Esse aí é... Ai, tem muita coisa para entregar, hein? Caramba. É... Eu estou falando, eu estou pensando que o microfone está ligado. Eu estou falando sozinha aqui. Vai, fala um nome para mim, que eu sei que trabalha esse. Volta aí tudo. Olha só. Esse aqui é a monocromia. É o quê? Monocromia. Monocromia. Tá. É. Esse aqui é a policromia. Policromia. Ok. Esse aqui é a arte abstrata. Arte abstrata. E esse aqui é as cores essenciárias, que eu fiz o vermelho. O vermelho. Acho que é o único que eu não fiz no meu caderno de desenho. Porque eu prefiro fazer em folha, com tinta. Ó, Demi Martins. Ok. Só isso? Só. Ok. Escrita com leiforme, você não fez não, né? Não, não fiz esse, nem da leiteira, nem do molde do boneco. Ok. Daniel? Presente, tia. Ô, tia, será que a senhora poderia me informar? Todos os trabalhos que dá para entregar semana que vem? É a última semana, tá, meu velho? Não, eu sei, por isso que eu quero saber. É, tudo ou nada. Eduardo? Não, eu vou... Estou aparecendo aqui embaixo. Vou escrever agora, vai... Escrever o quê? Parabéns? Parabéns eternamente. Ah, tá. Vou escrever parabéns. Oitavo ano, vou escrever parabéns nos trabalhos. Não, não. Só vocês, irmãs. Eu falo, prefiro falar que é mais rápido do que escrever. Olha, isso aqui você vai ganhar um, porque você é um pintor. Um só, porque é um pintor. Aqui pintou, pintou, ganha dois. Eduardo. Então, Eduardo. Eduardo dois. Valdemir. Acho que ele está com nem pó. Semana que vem É, Evelyn Ok, Evelyn Semana que vem Último prazo, tá, meu amor? Emmanuel Olha, Emmanuel, gente Emmanuel chegou aqui Dizendo que o trabalho dele tá simples Mostra aí, Carlinhos, por favor Se ele permitir Simples, o trabalho é pré-histórico Então é simples Ficou bonito Se fizer carnavalesco Aí tá fora da realidade Finalmente um trabalho que fica mais parecido com o nosso, né? Gabriela de Oliveira Ainda não chegou Ok Isabela Também não chegou Ela vai entregar semana que vem Não, tá na aula? Não A internet dela tá ruim Ok Isaac tá aqui Tô mal Já passei de ver essa cena Júlia Júlia tá aí Também faltou Ainda não chegou Ainda não chegou Gente, me ajuda aí Fala aí Faltou, Júlia Pra andar rápido aqui Calomax Ainda não chegou Ainda não chegou Não, Calomax é assim Eu coloco falta pra ele Aí dá um segundo Ele entra É incrível Vou botar aqui a lápis, né? Porque senão estraga o meu diário Caio Lucas Presente Quem trabalha, amor? Eu não fiz Eu gostaria de saber se eu poderia entregar na próxima semana Ok Laura Vou te mostrar, professora Calma aí Isso aí, amor Enquanto isso Leonardo vai trazendo Professora, hoje em dia é assim A pessoa que fez Autoriza a mostrar Mas antes Quando a aula Era completamente presencial Não tinha pandemia Eu lembro que você Pedia pra gente chegar ali na frente E mostrar os trabalhos Verdade Tá, tá bom Tá bom Vai lá 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 Tá, que tu Ok Mas o que é meu bem? Esquida com o uniforme Ah, eu não Eu tô com o microfone ligado Eu fiz o Big Bang Se você não entendeu Ok Ok, minha flor Você fez as cores terciárias não, né? Não Eu vou fazer Eu vou te entregar semana que vem Tá faltando esse, tá? Ok Ele Entregou, Lívia Vou entregar semana que vem Ok Ô, tia Você recebeu a tela do cacto? Eu mandei pra escola É o que, Lívia? Você recebeu a tela do cacto? Eu te mandei Recebi Recebi, mas não vou poder botar em exposição Porque Não, tá bom Olha, só pra saber se você recebeu mesmo Recebi Vem depois do prazo Lorena Tá em trabalho pra entregar, Lorena? Ok Lucas, Felipe Não chegou ainda Ok Lucas, Felipe Lucas, Simões Tem trabalho Tem trabalho, Lucas? Oi, professora Tem trabalho? Sim ou não, meu homem? Adianta minha vida aí Tem trabalho? Sim ou não? Bom Maria Clara Maria Clara Tá certíssima Tá lindo Bem simples É o certo Fazer bem simples Parabéns Parabéns É Miguel 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 Pode trazer Pedro Conceição Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? É o da arte abstrata Arte abstrata Por esterciário Ok Você vai passar outro trabalho hoje? Então eu vou entregar os dois Daí Por que tem mais um trabalho? O Francisco Queira Escrita por uniforme Por esterciárias É a arte abstrata Tem trabalho? Eu te entreguei Aldemir Martins Eu te entreguei Só não tem Eu não fiz Arte abstrata É o que? Tá bem Descobrigado E Aquele Aquele com moldezinho Esse aí Ó Pedro da Conceição Não trouxe Tainá Tá aí? Eu comecei Eu comecei Tá aí na foto Pedro fez Ô Glória Eu sou menina de Esse pelo menos Você fez Todo o material Na aula Ô Glória Tem gente que gosta De confete Vou te contar Confete Serpentina Vou te dizer Yasmin Rocha Tá aí? Nossa Conta tudo Yasmin Me abandonou Desculpa Tia Que tem vezes Que não dá Para operacional Mas Ó Eu vou te mostrar Alguns trabalhos Que eu fiz E o da cor Terciária Eu não fiz Porque É uma cor Muito difícil Eu não tenho Aqui em casa Eu fui fazer Umas misturinhas Lá Deu tudo errado Aí eu desisti Sem muito lero lero Vambora Ai que lindo Meu amor Peraí 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 Devagar Peraí Peraí Devagar Não Não da cor Terciária Eu posso tentar Te entregar Na próxima aula Pode ser? Semana que vem Você entrega Tá? Sim Ok Yasmin Virei Desente Professora Eu só fiz Do Do Da escrita Com o Ney For Outra coisa Professora Eu tô te devendo Algum Só um No caderno De desenho Você já me entregou Esse? Não Mas Precisa Desse? Porque eu já Entreguei Pessoalmente Tem nota Sobrando Aqui Angelina Oi Então Eu vou mandar Pra Caio Pra ele Poder mostrar Pra mim Tá bom Eu só tenho Comigo O da Escrita Com o Ney For Ok Eu sei que eu tô Estrevendo mais alguns Então eu posso Entregar na próxima aula? É Não tem outro jeito Né? É o último dia Bom Vamos lá Bom dia Bom dia Professora Carmen Fala meu querido Só dá um recadinho Aqui pra alguns Colegas Galera Presta atenção Nos nomes Que eu vou falar Oitavo ano Os nomes Que eu vou falar Agora São dos alunos Que não entregaram O trabalho De história De mapas Mentais Esses alunos Têm a última chance De trazer Até sexta-feira Se não trouxer Até sexta-feira Automaticamente Estarão de recuperação Tá bom? Então seguem aí Os nomes Gabriela De Oliveira Bezerra Isabela Soares Do Nascimento Júlia De Oliveira De Souza Cauã Max Lorena Ferreira Pedro da Conceição Tá bom? Esses amigos Devem trazer O trabalho Sobre mapas Mentais Até sexta-feira Trabalho de história Se não trouxer O prazo Já está expirado Essa é a última Essa é a última Da última chance Tá bom Meus amores Obrigado 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 Professora Carne Tudo bem O meu Já nem peço mais Porque já acabou O mesmo prazo Bom Vamos lá Angelina Resolve logo Minha vida Minha querida Por favor Você tem que fazer Semana que vem Já entrega tudo Pra cá E pra quando eu falar O nome dele Ele já mostra O seu Professor Angelina Já me mandou Aqui Tá Por favor Depois Depois Senta lá Aí semana que vem Você faz assim Já manda logo Pra ele Pra quando eu chamar O nome dele Você já mostra o seu Tá Porque se não Você me atrapalha Aqui a peça Vamos lá Tem que pintar Tem que contornar Tá Angelina Você fez muito Sofisticado Tá É Tá Muito sofisticado Mais alguma coisa Amor? Não O resto É só semana que vem Que eu vou ter É Pra época O tempo das cavernas Tá muito sofisticado Tá Anjo É Léo Tá dizendo Que tá sofisticado Até pra ele Aqui Então tá Vamos para a aula de hoje Deixa eu colocar É Isso Nós vamos falar Hoje sobre Cândido Portinari Sabe quem é Cândido Portinari Não Ah Então tá Nunca ouviu falar Não é possível Artista brasileiro Desculpe Que bom Pelo menos Vocês vão saber Né Francisco Saber falar Sobre ele Vão ouvir falar Miguel Miguel É o Francisco Não é isso Que Desculpa Francisco É o 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 É Alguém Perguntou Pergunta pra ela Se falta algum trabalho Para Para Eu entregar Né Me entregar Depois eu vejo isso Tá meu amor Senão eu não consigo dar aula Tá Se eu ficar Olhando agora Isso Todo mundo vai querer saber Aí eu não dou aula Tá bom Só um minutinho Deixa eu Deixa eu ver Deixa eu Entrar aqui O WhatsApp Web Que o vídeo Tá Na WhatsApp Tá Agora Agora eu preciso que Isaac se ente no lugar dele, senão eu não vou conseguir passar vídeo, não vou conseguir ouvir nada. Vocês esquecem que a voz de vocês está em mudança, está forte, grave, e aí a gente não consegue escutar. Isso aí, isso aí mesmo. Vamos lá. Cândido Portinari. Eu trouxe a Vivi, que já é conhecida a nossa. É, porque ela tem um... Ela é mais rápida para falar as coisas, e o vídeo dela tem oito minutos e meio. Depois a gente vai passar um trabalho sobre Cândido Portinari. Gente, preciso que todos prestem atenção, está bom? Pode fechar ali, fazendo um pouco. Para não atrapalhar lá, na outra turma. Está bem. Está bem. Então, deixa a gente, para fechar, então deixe. Obrigada, tá? Vamos lá. Vamos ouvir a Vivi aí, que ela vai falar sobre Cândido Portinari. Quem nunca ouviu falar, quem nem sabe quem é ele, vai ficar sabendo agora, está bom? A gente não pode deixar de ter como referência esse artista, porque ele é brasileiro. É, ela é grande do Portinari, de retratar o trabalhador rural e também de pensar a identidade brasileira. Olá, meus amores. No vídeo de hoje vamos falar de Portinari, que é um dos artistas mais importantes do Brasil. Ele é figura-chave do nosso modernismo, que buscava retratar a identidade brasileira, nosso povo, nossa cultura, nosso país. O Portinari cresceu em uma fazenda de café, onde os seus pais, que eram imigrantes italianos, trabalhavam. Então, o cafezal é um tema recorrente na pintura dele. Em Lavrador de Café, ele pinta um homem, lavrador de café, em pé, com a enxada na mão. No fundo, a paisagem do cafezal tem as árvores, os montes da colheita e um trem. O homem está de frente e ocupa quase toda a altura da tela. Ele tem um corpo vigoroso, a cabeça quase de perfil para a esquerda, os cabelos são pretos, a testa estreita, olhos pequenos, lábios volumosos. Ele usa uma camiseta lilás de mangas curtas e a calça levantada até o meio das pernas e tem os pés descalços. As pernas são ligeiramente desproporcionais e curtas, os pés e mãos são grandes. Ao fundo, passa um trem com quatro vagões e a chaminé soltando fumaça. O céu tem muitas nuvens e a luz incide na tela pelo lado esquerdo, criando uma sombra no pé da enxada. Em 20 de dezembro de 2007, ladrões invadiram o MASP e, em uma ação que durou três minutos, eles levaram uma tela do Picasso e o Lavrador de Café do Portinari. As duas obras foram recuperadas pela polícia em 8 de janeiro. O Portinari disse Impressionava-me os pés dos trabalhadores das fazendas de café, pés disformes, pés que podem contar uma história, confundiam-se com as pedras e espinhos, pés semelhantes aos mapas, com montes e valas, vincos como rios. A próxima obra que eu vou falar é o Mestiço. E assim como no Lavrador de Café, existe uma vontade muito grande do Portinari de retratar o trabalhador rural e também de pensar a identidade brasileira, inclusive a nossa formação social que mistura indígenas, negros e brancos. Na pintura, os olhos do personagem estão na linha do horizonte e ele nos encara com tranquilidade, dignidade e força. O homem está de frente, levemente voltado para a direita, tem a cabeça oval, sobrancelhas espessas, nariz largo e lábios volumosos. O peito está nu, é musculoso, os braços cruzados na frente do corpo, a mão visível tem dedos fortes. A figura humana se sobrepõe à paisagem do campo, ocupando quase toda a tela e bloqueando nossa visão das plantações, que é o seu provável local de trabalho. A direita tem uma pequena plantação de bananeira cercada por muros de alvenaria, o céu claro tem algumas nuvens bem roliças. A composição é dividida em um eixo vertical que atravessa o corpo do personagem e outras seis faixas horizontais, divididas pela altura dos olhos, da boca, ombros, mãos e cotovelos. O espaço superior se divide em três retângulos imaginários, que são os dois recortes da paisagem e o espaço da cabeça. A perspectiva aparece nos postes da cerca, que diminuem de tamanho à medida que se distanciam. E a cena parece banhada de sol, porque não tem contrastes fortes de luz e sombra. O Portinari disse que guerra e paz representam sem dúvida o melhor trabalho que já fiz, dedico-lhes à humanidade. Os painéis guerra e paz foram encomendados em 1952 e seriam um presente do governo brasileiro para a sede da ONU em Nova Iorque. O Portinari aceitou o convite para pintar os painéis, mesmo contra a orientação médica, que aconselhava que ele não pintasse por conta de intoxicação das tintas. Ele trabalhou durante quatro anos em 180 estudos, esboços e maquetes para os painéis. A superfície tem 180 metros quadrados, maior que o juízo final do Michelangelo na Capela Sistina. O painel da guerra mostra o sofrimento do povo. Tem mães chorando, ajoelhadas, mulheres com crianças, segurando os filhos sem vida nos braços. Viúvas, órfãos, hienas que simbolizam o homem que faz a guerra, feras, cavaleiros do apocalipse. O painel da paz tem cores alegres, tons dourados, cheios de vida, meninos brincando, plantando bananeira no balanço. Tem cabritos, carneiros, batedores de arroz, dança de roda, lampião e maria bonita, couro, mãos dadas. Antes de ir para a ONU de Nova Iorque, esses painéis foram exibidos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e foi maior babado. O jornal da época escreveu o seguinte. Grupos de estudantes, operários, moças, velhos, pessoas vestidas simplesmente, uma grande massa que se renova continuamente durante todo o dia e pela noite adentro, lotou o municipal nos poucos dias de exposição. Na ONU, os painéis ficaram um ano e seis meses encaixotados até eles serem finalmente expostos em 1957. O Portinari, por sua vez, não foi convidado a participar da cerimônia por conta do seu envolvimento com o Partido Comunista. O Drummond escreveu sobre o Portinari. A obra de Portinari é um cântico autoral sobre as misérias do mundo e, particularmente, de seu país. É testemunho e resgate. A tela dos retirantes mostra uma família de retirantes em uma paisagem de sertão. No centro, uma mulher de traços marcados, cabelos pretos longos, caídos para a esquerda. Ela tem sobre a cabeça uma trouxa branca e no braço direito carrega uma criança recém-nascida, envolta em um pano branco. Um pouco mais à frente, à sua esquerda, um homem de chapéu de palha usa camisa e calça com remendos e, sobre o ombro, carrega uma trouxa de pano e segura pela mão um menino. À esquerda do homem, mais duas crianças. O menino tem o ventre proeminente, sexo e pernas tortas. A menina atrás dele tem a cabeça recostada sobre o braço do homem. À esquerda da mulher, que está no centro da pintura, aparece um velho esqualido, com o rosto muito marcado, barba e cabelos brancos, segurando um grande cajado, que estaria servindo de apoio ao seu corpo. À sua frente, quase de perfil para a direita, tem uma moça com cabelos pretos, rosto com apenas os olhos indicados e que segura no braço direito uma criança esqualida, nua de costas. O terreno onde se encontra o grupo é plano e árido, vendo-se apenas alguns pedregulhos espalhados. Ao fundo, na linha do horizonte, tem morros à esquerda e a faixa de céu, ocupando três quartos da altura da tela, com quatro estrelas, a lua cheia e vários urubus voando. O Portinari fez uma série de pinturas retratando os retirantes. Essa tela tem uma forte crítica social e a emoção que vem inspirada pelo expressionismo. O Portinari também retratou diversas cenas da infância, meninos soltando pipa, meninos no balanço, meninos brincando. Essas cenas são coloridas, com rosa, amarelo, azul. São pinturas delicadas, poéticas, que se contrapõem com a luta que ele travou contra as injustiças sociais. Na cena dos meninos jogando futebol em Brodowski, vemos quatro meninos em primeiro plano, junto de dois troncos cortados. Em segundo plano, outros meninos disputam a bola que aparece no centro da tela. Na lateral e ao fundo, uma cerca de arame farpado. E atrás, uma plantação provavelmente de café e três pequenas casas. Do lado esquerdo, um cemitério cercado por um muro. Uma faixa de céu estreita no topo da composição mostra o dia escurecendo e a lua à direita. O Portinari escreveu em retalhos da minha vida de infância. Nossa vida era intensa. À noite, deitávamos na grama ao redor da igreja e, de barriga para cima, ficávamos vendo as estrelas e sonhando. Um perguntava ao outro o que desejava ser. As respostas eram ambiciosas. Um desejava ser rei, outro general, aquele dono de circo e etc. O projeto Portinari tem todo o registro da obra do artista e é impecável. O site deles tem absolutamente tudo e foi fonte para esse vídeo. O endereço é esse aqui. O Google Arts and Culture, que recentemente fez um trabalho dedicado ao Portinari. O pessoal que está meio ansioso, sabe, pessoal de casa? O pessoal que está ansioso. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não, gente. Gente ansiosa. Deixa eu só tirar o zap aqui. Espera que eu vou te dizer o que você vai fazer. Você está tão ansiosa para fazer? É, que eu sei. Bom, então vamos lá. Canto do Portinari, vou mostrar aqui no... Canto do Portinari, a marca... Não, a obra dele virou cosmético. Espera aí, deixa eu botar aqui de novo. Canto do Portinari. Canto do Portinari. Bom, aqui, gente, eu quero que vocês escolham obras de Cândido Portinado. Eu quero que vocês escolham obras... Gente, deixa eu terminar de falar. Eu quero que vocês escolham obras que envolvam brincadeiras de criança. Bom, não, são mais simples, olha só. Olha só. Esse aqui, calma aí, meninos. Tem de soltar pipa assim, os meninos que gostam, né? Só que vocês têm que tomar cuidado, pessoal de casa, toma cuidado, que tem algumas obras desse artista aqui, que ele fez releitura do Cândido Portinado, que o Ivan fez algumas obras em releitura do Portinado. O nome dele é Ivan... Ivan, não sei nem as contas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui o nome dele. Que ele fez... Ele fez... Ivan Cruz, isso aqui, ó. Pode ir, amor, pode ir. Ivan Cruz, ele fez algumas releituras, algumas obras parecidas com as obras do Cândido Portinado. As dele, no Ivan Cruz, as imagens não têm rosto. E as brincadeiras são bem parecidas. Então, tomem cuidado. Portinado é uma coisa e Ivan Cruz é outra, tá? Aqui, por exemplo, essa obra aqui de Cândido Portinari, o menino está soltando pipa, os meninos estão soltando pipa e eles estão de costa. Estão de costa. Então, você não precisa colocar o rosto, tá? Eles estão de costas. Aqui, ó, por exemplo. Não dá para você ver. O menino está de costa. Não precisa botar mais. Tem várias obras de Cândido Portinari que falam de infância. Ó, ah, Carmen, eu quero colocar essa da menininha brincando de boneca. Eu ia botar essa, né? Pretinha, né? Que lembra a minha etnia. E boneca, que eu amo boneca, né? Tem várias bonecas lá. Tá lá em casa. Que medo, garoto. Mas tu puder mais um sonho. Não, mas as minhas bonecas não estão à vista, não. Estão guardadas. É, ele não é meio fora. É. Aí, ó, essa aqui está muito linda. Eu nem sei se ela é de Cândido Portinari. Está escrito ali? Eu acho que nem sei se ela é de Cândido Portinari. Eu acho que nem é de Cândido Portinari. Essa daqui é, ó, uma menina também segurando os brinquedinhos, né? São palhacinhos. Então, tem alguma... Essa aqui é a filha de parente de Portinari, né? Marizia, não. Marizia Portinari. Não me lembra, né? É, né? Tem que esperar a colega voltar. Posso deixar vários alunos saírem. Então, tem várias... Tem várias... Ó, essa daqui, ó, é do Ivan Cruz, lá. Eu não sei se eu falo, mas eu não vou falar agora agora. Esse aqui... Esse eu estou querendo... Vocês entendam. Esse aqui é do Ivan Cruz. É que ele tem nada. Tá? Ivan Cruz, ele fazia obra... Releituras. É, releituras de crianças brincando também. É. É, só que ele não fazia rosto. É a diferença aí. E era mais colorido. Tá? Não quero que faça do Ivan Cruz. Eu quero que faça do Cândido Portinari. Tá? Por exemplo. Então, vocês vão escolher... É... Obras de crianças brincando. Tem crianças soltando pipa, né? Porque, como ele era menino, né? Então, ele gostava dessas brincadeiras. Tem muitas brincadeiras de menino, né? É... De... É... Soltar pipa, jogar bola... É... Outras brincadeiras como... É... Tem aqui um vídeo. Até tem um videozinho aqui, ó. Legal, ó. Que... Pode. Tem um videozinho aqui que fala de Portinari e brincadeiras, né? Tá legal aqui também mostrar pra ver. Que eu nem vi aí desse vídeo. Eu peguei o que é a... Já... Tarefa de fato, que tem que continuar a filmar. Aponta o teste. Não dá pra ver o que é. Não dá pra ver o que é. É... É... Aqui só... Só obras mesmo. Eu não tô ali, não. É... Ó, tá aqui. Ó, aí, ó. Várias obras de Cândido Portinari. Se ajudar aqui, né? Se ajudar aqui a... Acho que é a internet. Ó, aqui é o filme dele. Ele teve só um filme. Hoje em dia, os netos daqui cuidam da... Faz-me rir. Olha aí essa obra, ó. Bem simples, anterior, né? Só pipas no ar. Como falei da menina. Ó, tem um tanto de carniça. Alguém já brincou de carniça? Por lá, carniça. Fica com ela. Não, foi lá. Não, foi lá. Isso. Porque você sabe a menina. Gente, olha só. É... Feio. Feio é o que vocês fazem hoje em dia. Não curtirem a vida. Isso aqui é feio. É? Isso aqui é feio. Aqui, ó. A menina fazendo café. Olha aqui, ó. As crianças brincando. Isso aqui. Esse vídeo, assim, aqui, ó. Olha que legal. Aqui, ó. Pular carniça. Toma da brincadeira e pular carniça. Tem também garrafão. Tem a brincadeira do garrafão? Já brincou do garrafão? Tem a brincadeira do garrafão. Ai. Tem muita brincadeira que vocês não sabem. Olha aí, ó. Gancorra. Gancorra. Ó. Carmen, posso fazer isso? Pode. Brincar de balanço, ó. Brincar de balanço, ó. O outro virando cambalhota. Então, brincadeiras mesmo, sim, pantis. Só que o gancho do Portinari, ele tinha uma pegada de desenho diferenciada. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer do jeito que vocês... Ah, olha isso aqui. Estão soltando balão. Ah. Eu faço isso. É. Aqui está soltando pipa, ó. A viola e tudo. A viola e tudo. Olha que legal. Aqui estão soltando balão. Outro tipo de balão. Olha que legal. São brincadeiras mesmo, infantis, tá? Aqui eles estão fazendo... Meus irmãos, além de soltar pipa, eles faziam a capipa, né? É. Fazia, vendia, soltava. Então, é isso que eu estou falando. A infância de vocês é diferente da coisa, é diferente da nossa. Mas a gente tinha umas brincadeiras coletivas. Brincadeiras coletivas, onde você brincava de queimado na rua, bandeirinha, pipa-esconde. Vou interromper aqui, que bateu o sinal. Então, o que que eu quero? Eu quero que vocês escolham uma obra de todos os postinários, bem simples, que lembra a infância. Amores, preste atenção. Bem simples. Isaac, é obrigado a fazer simples? Não. Você pode fazer uma mais elaborada, se você quiser. Eu optei pelo lado da infância, porque são obras mais simples de se fazer. Então, ela vai escolher uma obra de... É, é a questão da infância, né? Agora, caso vocês queiram fazer uma obra mais elaborada, tipo o Yasmin, Yasmin Ribeiros, que gosta. Angelina, Caio, Lívia, nosso amigo aqui, Emanuel, e Eve, esse pessoal todo que gosta de trabalhar, né? O Gabi, esse pessoal todo que gosta de fazer uns trabalhos mais elaborados, sem problema. Bom, vou interromper aqui, beijo, deixo para vocês. Cândido Portinário. Cândido, tem assento circunflexo no ar. Afeetões no ar. Afeetões no ar. Afeetões no ar.